E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série Primal Fear. Fala Caligamer. Olá pessoas. É isso aí galera, como vocês podem ver, já temos aqui a segunda parte do castelo, a parte de mais ou menos de cima ali, né, do meio. Eu não sei se eu vou colocar mais coisa, mais uma torrezinha pra cima ali, mas essa parte do meio aqui eu tô fazendo agora. Eu comecei a fazer, é, anteontem, ontem, né. E vai ser mais ou menos, tipo assim, a parte da... só tá uma partezinha diferente ali, umas partes diferentes, falta decorar também igual a de baixo. E é meio que cópia da de baixo, né, o meio pelo menos. As outras pontas não. Eu fiz também essas torres aqui, ó, que elas meio que encaminham aqui pro canto, recortei o castelo ali, né. Levei o muro até lá atrás, já vou mostrar ali, eu fiz essas torres aqui no canto, ó. Que é meio que parte do castelo que emenda com o muro e sai um pedaço da base, tá vendo aqui, ó. Pra dar um efeito legal e também já enfeita o muro, não fica aquela... Imagina se eu deixasse o muro lá da ponta, até o final tudo reto, ia ficar feio pra caramba, né. Então essas torres aqui dão uma decorada no muro. Essa torre que sobe até aqui, na parte de cima, emenda com a partezinha da lateral aqui. E aqui eu vou fazer um... pretendo fazer uns jardinzinhos, uns negócios. Eu tentei botar uma janela aqui, só que ela... aqui é quatro e as janelas são tudo de um, sabe. E não fica legal, não ficou muito legal não. Vou ter que fazer outra coisa aqui pra ficar legal, porque essas paredes laterais estão muito retas, ó. Ó, sobe até lá em cima uma parede muito retona, tem que botar umas paradas maneiras aqui pra ficar legal. E aqui também eu não fiz ainda a cabeça, aquela parte lá, a cabeça da torre, nem a do lado do canto. E tô começando a fazer aqui atrás, ó. Tipo, meio que fechei, ó. Vai ser a mesma coisa que a frente, tá vendo? Aqui tá tudo preto ainda, que eu ainda tenho que ir fazendo, né, igual a da frente lá. Tá só... só... modelado, vamos dizer assim. Não tá nada feito, nada direitinho. Só fui botando as peças e fechei o castelo, né, vamos dizer assim. Aqui nem tá... acho que... é, eu finalizei aqui também, né. Aqui nem tá... tá faltando alguma coisa aqui que eu... Ah, eu tô faltando botar os negocinhos em cima, é. É isso aqui. Que eu tava com um negócio na cabeça que eu não tinha finalizado esse lado ainda. Que falta tudo isso daqui em cima, os... os... os dentinhos e tal. Esses negócios aqui, ó. As paradas aqui em cima, os battle emotes que chamam. Ó, e aqui também em cima, né, no topo do negócio. E tá assim, ó, por dentro tá assim, ó. Tá tudo louco ainda, tem que fazer as paradas. E é isso aí, galera, é o que eu tenho... já tenho feito do castelo aqui. Essa parte de dentro aqui tá... tá montada mais ou menos, deixa eu só descer aqui. Aqui fora eu não fiz mais nada não, eu só trabalhei lá dentro mesmo. Eu tô... ah, tem um negócio legal aqui, ó. Essa parada aqui... deixa eu tirar esse arco da mão aqui. Deixa eu botar o... aqui, ó. Ué... Ih, bugou minha barra. Pô, o arco tá com bug, ó, no arrode. Porque do nada não dá pra gente mexer mais na barra, ó. Não consigo, não mexe, tá vendo? Não funciona. Não sai nada, véi. Aí como é que eu tiro o negócio da mão? Tem que apertar o quê, tá vendo? Pra puxar o outro agora eu tenho que apertar aqui, apertar o E, aí eu saio. Tá vendo? É muito... tá muito bugado. É, tá bugadaço. Ó, tem as paradas aqui legal, ó, tá vendo? Que tá escrito aqui, ó. Keep Secret Door. Eu vou colocar umas paradas dessas no castelo, vai ser legal. Eu vou deixar assim mesmo, fechando e abrindo rápido, ó. Com essa configuração assim, ó. Aí fica mó doideira, um monte de porta que eu fiz aqui, ó. Ó, tipo, passa pra lá, essa aqui passa pra cá. Essa daqui entra dentro do muro. Essa outra aqui, ó, sai lá, tá vendo? Porta secreta. É muito engraçado essas portas. E aqui, aqui dá pra entrar no castelo, por aqui, ó. Ah, dá pra brincar desconto de esponde, hein? Dá. Ah, aí aqui eu deixei essa parte assim, ó. Aqui tá tudo assim doido ainda, porque ainda tô fazendo, né? Tá só os suportes feitos e tal. Ah, e eu tô andando rápido desse jeito assim, que eu fui mexer um pouquinho pra dar uma tunadinha no nosso Move Speed. Só que eu errei um pouco a mão, olha só como ele tá andando. Até que não tá tão rápido não, né? Hã? Não tá tão rápido não, mas tá bom. Mas esse aqui, ó. Tá mais ou menos isso aqui feito até agora. Dentro vai ter isso aqui, vai ser assim mais ou menos, né? Só que vai ter divisório, vai ter... É, não, vai ter tudo bonitinho. É que vocês não sabem, o Pedro tá planejando um labirinto aqui, né? Nada a ver. É porque essas paradas que tá tudo assim, de buraco e tal, a gente não vai ver quando a gente entrar aqui. Vai ter parede, vai ter salas, não vai ter como ver isso aí. Mas é isso que tá pronto do castelo até agora. É isso que eu tenho pronto. Vou pegar aqui o meu tigre de Poison, que a gente vai tomar um bichinho bacana. Agora... Posso comer o meu tigre Alfa? Pode. Tá bugado aqui o meu treco aqui, mas vamos ter que ir assim mesmo, velho. Eu tava falando pro Pedro que tá muito triste ele morar sozinho nessa casa tão grande, assim, de sozinho. Tá muito grande? É. Pô, mas eu tenho um monte de animazinhos pra poder me fazer companhia, né, galera? Animal, animal não sou eu. Porra. Calma, eu não sabia que você queria morar aqui. Esse pilar aqui eu botei só pra testar, ó. Eu vou usar esse pilar em algum lugar aqui dentro. Alguns lugares, né? Se eu gostar dele e ficar legal mesmo na hora que eu tinha botando, vou usar ele. Ah, meu bicho tá com um leve pra ocupar aqui. Ai. Peraí. Não tá bom. Peraí. Botar um pouquinho de vida nele. Não botar muito não, porque senão ele vai ficar tudo coisado, hein. Botar o quê? Um speedzinho. Botar marmeli, né? Será que ele vai matar todo mundo agora pra poder domar? Não sei. Vou testar nesse bicho aqui, peraí. Vai andar. Deixa eu ver aqui. Ó, já começou a chover, né? Até que demorou? 1.500 de dano. O outro tá dando 4.000 lá, o tigre-alpha. Cadê o bicho que a gente vai dar mais que você viu aqui, amor? Aqui, amor. Tá aqui. Aqui pra frente. É um... Escorpião que ela falou agora. Escorpião Apex. Esse daqui. Ele mesmo tá vindo atrás de mim já. Apex você falou que não é muito difícil domar, né? Ele nem é tão forte. Nossa, olha o tamanho desse... Calma aí, tem uma coisa sinistra ali. Gigano? Me tiramos. Onde você tá indo, tem o e o e o tirano. É, mas é normal, né? Cuidado. Dá uma mordida nele. Acho que ele dá muito topo, hein? Dá não. Tem um bicho vermelho ali, amor. Acho que é uma fang só. É uma argentavis. É argentavis? É? Que linda. A preta com o vermelho. É. Deixa eu dar uma mordida também, Patrícia. Não. Vai morder o escorpião? Ih, tá correndo, tá correndo. Não, tá correndo não. Nossa. Caraca. Ah, me perdiou. Ah, fugi. Caraca, esse escorpião aqui é cabeloso. Eu tô conseguindo morder ele sem ele me acertar um. Mas vai acabar matando ele desse jeito, não vai não? Ele tá sangrando não. Ele não cai? Nossa, a gente conseguiu esquecer de novo de colocar o... Ih, tá sangrando, agora tá sangrando. Eu sou o super spy? É. É, né? Agora ele tá sangrando. Você dá uma mordida. Aham. Opa, calma aí, calma aí. Não morde não, não morde ele não. Deixa ele comer o bicho lá. Vai lá, maluco. Come sua carne estragada. Não, mas... Nossa, ele descobri pedra. Cuidado. Eu sei que, calma. Ataca aqui, cara. O bicho aqui, ó. Acho que eu vou descer. Eu vou ter que dar umas flechadas nele, véi. E tem que ser com aquele arco bem ruimzinho, sabe? Não, mas não tem arco ruimzinho aqui, não, véi. E o negócio é que a minha... Deixa eu já usar assim. Ó. Porque... Ah, eu vou atirar de cima do tigre, meu. Espera, peraí. Ele tá atrás de você, sai daí. Tá vendo? Deixa eu correr. Tem medo, gente. Tem medo de escober. Também tem. Tudo que é inseto, tem medo. Tudo que é esse bicho sinistro assim, aracanídeus. Tem medo. Nossa, o mordido de mediaranha. Ih, ele tá correndo, tá fugindo. Vai que é sua vez. Sua chance. É minha. Vai que é tua. Vai, Tafarel. Meu amigo, virou a curva, rodou pro lado aí e desviou da minha seta. Errei de novo. Tem que ser assim. Se você... O arco é tão de 5, né? Que se você andar e atirar, é buga. Ó, quando eu parei de atirar, já deu certo. Tá vindo. Meu amigo. Já deu... Já deu merda de novo. Caraca, o bicho é muito cabuloso, galera. Pra cair. Deve ser forte, irmão. Cai, cai, cai. Quase que eu atirei de novo. Nossa, eu ia atirar. Que isso? Pra ser que eu quem tinha... É, deu um... Hã? Não sei, deu alguma doideira aqui. Parece que alguém me atacou, não sei. Não entendi, vocês viram, galera? Deu um peca, assim, quando eu saí do bicho. Eu tenho um cara ali. Deu melhor... Mata aquele bicho lá, amor. Será que ele for? Vai botar o quê? Acho que é normal, pô. Tu falou que tu demorou teu Tereza. Com o que que ele comeu? Frutinha. Frutinha? Ah, então. É, porque ele é herbívoro, então... O prêmio daqui é um tipo um alfotonado, né? Ele come carne estragada, não é? É, tô botando aqui carne estragada. É, o escorpião come carne estragada. Botei as três, vê o que é que ele prefere. Aí ele vai domar. Ah, tá domando já. Ai, então funcionou. Vou domar no meu... Vou entrar no meu tigre aqui. Vou matar no meu tigre. Deixa eu matar essa águia aqui. Verde. E morreu. Mota aquela vermelha, não. Mota não. Eu acho que eu vou pegar... Eu tô querendo achar uma águia vermelha pra cruzar com a minha águia, sabe? Hum. Eu vou até tentar domar ela aqui. Vai matar a águia. Não vou nada. Deixa eu ver se o bicho tá comendo carne. Morro. Ah. Ela é alfa. É mesmo? É alfa? É. Caraca, eu queria pegar uma alfa, né? Aquele dia eu tentei, tentei, mas ela foi embora. Essa aí também vai embora, né? Espero que o nosso bicho tá domando aqui. No outro vídeo a gente pega ela. Eu vou tentar pegar, né? Porque ela vai embora. Eu precisaria de um o quê? Um voador e ir atrás dela, pá. Brincadeira. Agora a gente tá com a nossa águia, né? Caraca, ele quase morreu, mano. Olha a vida dele. Quebreu o quê? Tá fazendo a águia ir embora, cara. Sai. Caiu, caiu, caiu. Já caiu? Como assim? Caiu. Deixa eu ver. Caiu. Deve ser level baixo. Não viu level, não? Não. Já atrás de mim eu derrudei. Deixa eu ver. 130. Aí sim. Como é que ela caiu tão rápido assim? Caraca, é que eu fiz uma flecha boa. Tá usando a flecha tonada do mod, é isso? Aham. Sim. Mas eu já tinha pouco, eu tinha só 18. Agora eu preciso de sangue, lascou. Essa flecha é boa, hein? Vou precisar pegar uma flecha dessa pra mim. Gostei. Deu tipo 3 cheios se ela bicha caiu. Não. Olha, ele tem um olho em vermelho. Tu falou que tinha a sala dele? Cadê? Tá aqui comigo. Não tá. Quero... Vou pegar no tigrão. Pô, ele é maneiro esse bicho aí. Olha que lindo essa gente, tá? Abre esse. Muito maneiro mesmo. Cadê? Cadê essa ela? Bota aqui. Ih, eu não tenho o Prime. Eu tenho aqui. Ih, ele tá aqui atrás de você. Bota aqui no bicho. É que eu tava... Travado. É, tem o Prime mesmo que ela come. É, com o Prime. Olha. Dá hora, Scorpion, hein? Rápido, hein? Só tem um ataque normal, ó. Só tem um ataque normalzinho. Vou aqui. Deixa eu ver o status dele. Caraca, 16 mil de vida, mano. Se eu botar um ponto aqui, quer ver o ponto que vai? 20 e pouco, ó. 21 mil de vida. Caraca, o bicho é insano, mano. Vou matar. Vou deixar ele lá no meu castelo solto. Matando geral, tu vai ver. Entrando no meu castelo, não tem perdão, né? O Scorpion vai comer. Cara, 4 mil de dano. Dá mais dano que o tigre-alpha, quase. E eu não botei nada de mirir nele. Ele dá topor, você já pensou? É, ele me deu topor, mas, né? É normal, um topozinho. Só que ele não tá pra dar topor. Ele tá pra matar, né? Vê com o botão direito. O botão direito. Não faz nada. Não faz nada. C, X, CTRL, R, sei lá. Ó. Faz nada. Só o click mesmo. Não tem nada de especial. Mas ele mata muito. Olha isso. O bicho é insano. É, muito forte. Minha guia levantou. Muito forte mesmo. Caraca. Ah, o gigano, galera, vermelho que a gente achou no outro vídeo, que a gente saiu correndo, ele sumiu de lá. Quando eu fui lá no outro dia, ele já não tava mais. Vai que ele tá em um lugar escondido pra pegar a gente desprevenida. Dá um bote. Cuidado, né? Ele tava lá pra cima, ali, assim, ó. Quero ver esse mesmo bicho que daqui a pouco pulando ali de cima, tá ligado? Cadê você? Ih, tô aqui em cima da rampa. Vou descer. Esse lugar aqui que a gente mora aqui é bom, né? É um lugar bem plano, né? E tal, tipo... É que eu moro aqui, é um lugar bacana. Gostei do lugar. É bom pra andar com os bichinhos aqui, tá ligado, né? Um lugar bem... Tem bastante bicho e tal. Eu saí lá pro cantão, lá pra baixo. Lá pro lado do abelisco verde. Mata tudo. Lá a base de alguém por lá, vai quebrando tudo, matando. Ah, é? Não. Aí, ó. Olha que linda. Tô vendo. Bonitão. Eu vi ela deitada no chão, falei, ó. Eu vi que eu dormei, sozinho. E você dormou? Deixa eu botar a melee nela aqui. Caraca, Zegu Mag, esse deitado é o nível baixo. Quero ver o dano que ele vai dar agora. Eu vou matar aquele tiranus agora. Agora eu quero ver. Dá pra... Daria pra... Acho que dá pra usar as coisas de cima dele também, só que... Minha barra tá bugada. 15 mil já, amor! Ô, o dano desse bicho? Tô escalando desse jeito, forte assim. Apex, né, amor? Ô, por que que tá cheio de bolsinha aqui? Morreu todo mundo aqui, os tiranus, eu acho. Olha a nossa base de longe, como é que tá? Nosso castelão gigante. Vou fazer esse castelo, dá pra botar uma decoração bacana nele, meu amigo, vai ficar muito lindo, hein? E a parte de cima também tá bacana. Tá ficando bacana a parte de cima. Acho que tô risona. Tá linda. Tá show. Tem que fazer bonitinho a parte da lateral ali e tal, agora, por dentro. Galera, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. A série que a gente tá fazendo agora é a Thrymalfeer. A próxima provavelmente vai ser a Extinction, um mod DLC, e vai ter que ser no mapa do Extinction. Mod DLC não, uma DLC. Acho que não são. É, vai ser uma DLC. Aí o Pedro tava querendo fazer uma outra série, só que aqui nesse mapa ainda é com castelo, porque é um castelo muito bonito pra ser numa série só, sabe? Ah, mas isso aí a gente vê depois. É, eu acho que seria bacana o mapa nessa série aqui. Ou, uma série nesse mapa de novo. É, porque eu vou lendo o castelo, fazendo o castelo, fazendo o castelo, e não queria desperdiçar ele. Entendeu? Pra ficar maneiro. A gente trocava o mod, e o mapa ficava a mesma coisa, então as construções ficariam. É, só ia mudar os bichos. Eu quero botar mais melee nele, véi. Ou talvez a gente nem precise colocar bicho novo, mas só a gente colocar a expansão do Prime Opeer, que tem muita expansão. É mesmo, né? Tem aí do bagulho. Ah, vou matar aquele carno lá agora, galera. Vou matar o Domana, né? O que vocês acham? Acho que eu consigo matar ele. Vamos tentar. Será que eu vou morrer? Será que eu vou matar? Será que eu vou morrer? Será que eu vou matar? Será que eu vou morrer? Será que eu vou matar? É carno. É boss? E eu sou um escorpião. Não, ele é... Ele é apex, eu acho. Deixa eu ver o que ele é. Ih, não. Tá tocando música. Meu amigo, vou embora. Vou pra dentro d'água. Três mil, vamos matar. Não dá pra matar, não. Vou morrer, vou morrer. Vixe Maria, olha. Tá me levantando com tudo. Meu amigo, matou meu escorpião. Morreu. Vai, vai, vai. Nada, nada, nada. Nada, nada. Só acha que eu tô com muita velocidade. Eu não tô com fôlego, velho. Tá vindo de bicho pra cima de mim, amor. Meu Deus do céu. Vou ficar sem fôlego, cara. Morreu, perdi meu escorpião. Olha lá, ele tá voltando, ele tá voltando. Caraca, ele não é apex, não, galera. Ele é... Ele é o bicho, velho. Ih, tem uma baleia. Caraca, tem uma baleia ali, velho. Ele é boas, cara. Tem um escorpião ali. Eu perdi o escorpião. Olha eu com o escorpião. Olha eu, eu sou escorpião. Ih, a baleia é vermelha. Caraca. Olha aqui. Olha aqui, a baleia é vermelha. Gigante a baleia. Eu tava indo pra perto na hora que eu... Tá louco, não. Vai lá, amor. Quando eu cheguei perto... Não, só que eu cheguei tão perto que quando eu comecei a escutar a musiquinha, que eu comecei a querer desistir, o bicho já tava já querendo vir pra cima, entendeu? Aí eu vai e eu racha, velho. O bagulho doido, nossa. Rachou, né? Rachou, rachou com força. Ah, vou atirar a flecha de fogo dentro d'água, hein. Queria me atacar. Olha eu com escorpião, olha eu sou escorpião. Pô, meu bicho mais forte, galera. Eu morri. Eu não consigo usar o coragem embaixo d'água. Nenhum. Na verdade, eu não sei se eu não tá usando o coragem embaixo d'água. Esse é o coragem do mod, né. Ou se é porque tá barra bugadona. É os dois. É isso aí, galera. Nós estamos com um tempo legalzinho de vídeo. Nesse vídeo eu mostrei mais um pouco a evolução do castelo, né. Que eu andei fazendo ali e tal. Tô fazendo a parte de cima. Tô dando uma ruchada na construção. Pra poder... A gente não ficar tanto tempo sem casa, né, direitinho. Mas tá bonito já. Já dá pra morar. A gente tem que fazer a parte dentro. Colocar as coisas tudo bonitinho dentro. Fazer decoração e tal. Ele cru assim. Não fica tão... Tchau, tão maneiro. Mas tá show já, né. Tá maneirassa. Ah, vai ficar mais bonito quando você começar a decorar. É, eu vou passar por aqui. Arrumar um lugar bom pra mim ir voltando pra casa, né. Porque o bicho tá lá. Vou passar por aqui. Quando eu começar a decorar, eu vou ver se eu faço alguma coisinha em vídeo. Não sei. Porque tem muita... A maioria das pessoas não gostam de ver... Esse tipo de construção em vídeo. Fica... É tédio, tá ligado? Que também é muito... É meio chato. Eu fico aqui, tipo, três horas construindo na canceira da porra. Muito chato. É muita parede. É muito treco pra botar. É meio chato. Mas isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Pramofia. Eu vou pegar outro Apex depois. Mas não um escorpião. Vou pegar um Apex maneiro. Eu não vou mexer com esse bicho aí não mais não, velho. Até um dia que a gente tiver um bicho que a gente vai conseguir matar ele, velho. Ele vai sempre ficar perto da nossa casa aqui. Até ele sumir, né. Ele dá três mil de dano, né. Três mil de dano. Deu três, quatro... É, ele deu três, quatro... Não, ele deu em mim e eu não conseguia fazer nada. Ele tava me jogando pra cima, velho. Não conseguia fazer nada. Passei direto por ele ali agora. E bem forte. Até a gente conseguir pegar um bicho maneiro. Que a gente vai enfrentar... É, ter certeza, né. Que eu não vou ficar matando meus bichos em nada. Tentei só uma vez agora e deu merda. E quando a gente tiver um bicho que tiver certeza que mate ele, a gente vai lá e mata. Hum, pensei que tava faltando um negócio aqui, mas tava carregando. Olha, tá carregando... Nossa, tá demorando até carregar o meu castelo de longe, ó. Tá carregando as fundações. Mas tá bonito esse castelo. Essa parte de cima. Deu mó tia maneiro. Ficou legal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.